Outro dia alguém me perguntou qual é a melhor maneira para se ler a Bíblia. Eu disse que a melhor maneira para se ler a Bíblia é respeitando o seu gênero literário. Uma das grandes dificuldades de nós, a comunidade pastoril, de obreiros ou qualquer pessoa, deseja ler a Bíblia é identificar o gênero literário. E é interessante porque o gênero literário determina característicamente quais as ferramentas de leitura se devem ler baseado nele para extrair da Bíblia aquilo que precisa ser extraído. 54,68% de líderes espirituais não conseguem ler o livro de Salmo. Por exemplo, o Salmo de número 101. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra. Aquele que usa de engano não permanecerá na minha casa. Eu expulsarei da minha presença todos os bajuladores, aqueles que carregam malignidade na sua boca. Ah, o próprio Jerônimo disse que todo aquele que fala de forma bajuladora é uma criança que arrasta para a destruição, não somente assim que fala, mas aqueles que estão o escutando. O próprio imperador Tibério, na época de Jesus, era contra bajuladores. Tito mandava enforcar os bajuladores. E muitas pessoas pegam o Salmo 101 e pensam, olha o que Deus está falando. Eles não sabem ler o livro do Salmo. Esse livro que está nas suas mãos aí é o Inário de Israel. São 150 canções, mas você sabia que Nataná, eles estão inseridos no Ketuvim, na porção dos escritos? E não é só um livro, são cinco copilações. Salmo 1 ao 41, do 42 ao 72, do 73 ao 89, do 90 ao 106 e do 107 ao 150. Você sabia disso? Você sabia que nos Salmos não é Deus falando a mim, mas sou eu falando a Deus? Calvino diz que os Salmos é o espelho, por isso que você tem precatórios. Eu não sei o que é precatórios. Paralelismos antitéticos, sinonímicos, verbais. Eu não sei, pastor, o que o senhor está falando. Bom, eu sou o pastor Presley Camargo, conjuntamente com o pastor Ricardo. Nós removemos o vídeo de vendas da página do Quadrilátero Bíblico e disponibilizamos uma aula gratuita para você, um dos cinco tomos dos Salmos. O Salmo 1 ao 41. Talvez o que eu falei aqui faça sentido para o teu ministério. Você quer ressignificar de uma vez por todas aquilo que você tem tentado entender acerca das escrituras e eu tenho certeza que nós podemos te ajudar. Entra lá no quadriláterobíblico.com.br e assista a aula gratuita do livro de Salmos. Lembre-se, é só o primeiro vídeo. São cinco somente dos Salmos. Eu tenho certeza que a sua compreensão acerca daquilo que se espera ao ler os livros poéticos da Bíblia será totalmente mudada. Eu te aguardo lá, em nome de Jesus.